...a falar exatamente sobre uma questão que... Pronto, essa questão aqui da CPPL 3. Uma vistoria de agentes penitenciários, que estava sendo feita na CPPL 3, eles encontraram um túnel que estava sendo construído pelos presos, na Casa de Privação Provisória de Liberdade, professor Jucá Neto, localizada no Complexo Penitenciário de Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, no último sábado. A CPPL 3 concentra presos ligados à facção criminosa, como o Primeiro Comando da Capital, PCC, o presidente do Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Ceará, Valdemiro Barbosa acredita que evitou uma fuga em massa, já que 400 detentos se encontravam no setor onde o buraco foi encontrado, na Rua C. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, de acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania, o buraco ainda não chegava à área externa, e portanto ninguém fugiu. A pasta acrescentou que com sanção, algumas ruas da unidade tiveram a visitação cortada no domingo. Por pouco aqui não fugiram 400 presos da CPPL 3. Por pouco. Por pouco. Quem está na linha aí? Vamos lá com o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo, boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo. Abração, amanhã com ela de mais brincadeira com você, na maior audiência do rádio. Também no comando da Rádio Associação, Carlos Albano, Brasil. Olha, João Paulo, o governo do Ceará lançou na manhã de hoje, segunda-feira, dia 5 de março, em sua unidade realizada no Palácio da Abolição, o programa Plantão Saúde e Cirurgia. A ação consiste na abertura do edital de chamamento público para empresas ou entidades filantrópicas na iniciativa privada que tenham interesse em se credenciar junto à Secretaria da Saúde para a realização de cirurgias eletivas que exigem os procedimentos de alta ou média complexidade. O objetivo, João Paulo, é de, através das parcerias, reduzir a lista de espera e trazer mais celeridade aos atendimentos em todo o Estado. Ao todo, serão destinados R$ 55,5 milhões para a execução desses procedimentos. Diante de profissionais de saúde, lideranças políticas de todo o Estado do Ceará, o governador Camilo Santana apresentou o programa na cerimônia e ele destaca aqui na Assunção a respeito desse importante programa que irá, com certeza, aliviar a condição de saúde de muitas pessoas. Vamos ouvir o que diz Camilo Santana. Essa é a partir de mercado, os preços que os bilatórios sobrariam, é um prefeito a média desses preços e um preço atrativo para quem possa executar. Então, a ideia do Estado é que quem possa executar o mais rápido possível o hospital possa atender essa demanda da população cearense. Qualquer hospital pode agradecer a qualquer hospital privado ou hospital filantrópico. Então, qualquer um deles pode participar da digital que vai estar sendo publicado já hoje, o diário oficial já pode, a partir de amanhã, já aderirem. Já a vice-governadora Isolda Sela também parabeniza esse novo contrato que com certeza deverá ter início a partir desse mês. Logicamente, a Secretaria de Saúde divulgou que a rede de hospitais do Estado fez 12% a mais nas cirurgias, mas ainda tem muita cirurgia para ser feita. Vamos ouvir a vice-governadora Isolda Sela aqui na Associação. A mudança de comportamentos, a necessidade de políticas de prevenção, onde os municípios têm seu papel muito importante, o governo do Estado também, as políticas de cooperação, que o governo em serviços fazem esforços para resolver, para correr atrás do prejuízo. Mas se a gente estiver sempre ligado nas questões de prevenção, nós vamos ter muito mais recursos e nós vamos ter mais saúde para a população. E essa é a vice-governadora Isolda Sela. Lembrando, João Paulo, que estiveram presentes ao evento, os deputados federais Leônidas Cristino e Gorete Pereira, os deputados estaduais Volta Cavalcante e Miriam Sobreira, Elmano de Freire, Zaldique Mota, Fernando Hugo, que é médico, Lucilio Girão, também médico, Ageno Nesto, Davi Duran, Carlos Felipe, que também é médico, oncologista, Jeová Mota, Evandro Leitão, líder do governo e Uri Guerra, profissionais e agentes de saúde de vários municípios do Ceará, além de lideranças políticas do todo o Estado. Conta até essa aí a informação. Mas, João Paulo, para concluir o nosso trabalho, nós vamos rapidamente, em menos de um minuto, a Brasília, porque tem detalhes. Mais prisão. A Polícia Federal cumpriu 91 dados na terceira fase da operação carne podre, carne fraca da Polícia Federal. Quem tem os detalhes, direto de Brasília, a repórter Daniela de Soares. A Polícia Federal desfavou hoje a terceira fase da operação carne fraca, chamada de operação trafaça. São cumpridas 91 ordens judiciais em cinco estados. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Do total de mandados, 11 são de prisão temporária, 53 de busca e apreensão e 27 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento. As investigações demonstraram que cinco laboratórios, credenciados junto ao Ministério da Agricultura e setores de análise de determinado grupo empresarial, saudavam resultados de exames em amostras do processo industrial. Eles teriam informado ao Serviço de Inspeção Federal dados fictícios em laudos e planilhas técnicos. As fraudes pretendiam burlar o serviço de inspeção e, com isso, não permitir que o Ministério da Agricultura fiscalizasse com eficácia a qualidade do processo industrial da empresa investigada. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. E para concluir nosso trabalho, João Paulo, dizer a você que dia 8 de março haverá homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará a todas as mulheres. E tem um projeto de autoria da deputada estadual da Erlândia Noronha de Solidariedade, que esse projeto institui, no caso de evento do Ceará, a campanha Mais Mulheres na Política. A proposição tem como objetivo fomentar aí a participação feminina na política do Ceará em 2018. Portanto, essa é a informação. Abraçar os amigos que sintonizam ao dia do rádio da Bahia, aí na Barra do Ceará, o treino pequeno, no Pirambu, o deputado Granja, ligado com você, com a sua assessoria, voltando para Fortaleza, porque amanhã tem sessão plenária. O Osmar Baquete, também ligado com você. Gunia Ruda, nosso amigo Chico Calouto, além de Moraes Filho, e o Fernandão, aí no Corpo do Ceará, na quarta etapa. Eu fico por aqui e você segue ligado na função com o João Paulo Monteiro, na Maldim, no Rádio. Valeu, valeu. Está aí o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Melo. Eu queria aproveitar.